Muitas vezes o gol já consegue pela dificuldade das pessoas hoje em dia expressar emoções, colocar-se em situações complicadas, ter conversas difíceis. Hoje em dia é muito difícil as pessoas se exporem a essas situações. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou a Tayana Borges e neste episódio do podcast eu converso com o psicólogo Rafael Amaral sobre o ghosting. Você sabe o que significa? Pois é, esse fenômeno que está crescendo cada vez mais nos relacionamentos modernos nada mais é do que ignorar o outro ou desaparecer em um relacionamento sem dar explicações. Neste episódio, o psicólogo analisou as causas e as consequências de quem sofre e também de quem pratica o ghosting. Ficou curioso? Então vem comigo ouvir esse bate-papo que foi delicioso. Rafael, poderia explicar assim rapidamente o que é o ghosting? Isso, o ghosting é um fenômeno que tem acontecido ultimamente nas redes sociais, nos relacionamentos, em que uma pessoa começa a se relacionar com a outra e do nada, vamos dizer assim, de um momento para o outro, uma dessas pessoas some, sem dar explicação, sem dar notícia, sem falar o porquê ela apenas some. E aí as pessoas costumaram a chamar-se de ghosting. Não existe um nome técnico para isso, então no centro comum, no linguajar, chamou-se de ghosting mesmo, esse sumiço repentino. Entendi. É mais ou menos assim o que na minha época seria chamado de dar um perdido? Isso, exatamente. 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 É dar um perdido e a pessoa não aparece mais, não dá notícia, não fala mais nada. Entendi. Começando a entrar no assunto aí do ghosting. Eu sei que terminar com alguém é difícil, mas a maioria das pessoas elas conseguem fazer isso, né? De uma forma difícil, mas conseguem. O que que leva uma pessoa a praticar o ghosting? É medo? Existe assim, sei lá, alguma coisa satisfatória nisso? Então, muitas vezes o ghosting aconselho pela dificuldade das pessoas hoje em dia em conseguirem exercer uma coisa chamada assertividade. O que que é essa assertividade? É expressar emoções, colocar-se em situações complicadas, ter conversas difíceis. Hoje em dia é muito difícil as pessoas se exporem a essas situações. E como as relações estão muito fluidas, existe muito mais essas relações digitais, interromper com esses relacionamentos, cortar esses vínculos, fica muito mais fácil às vezes. Então as pessoas preferem algumas vezes dar esse perdido para não precisarem sentar essas relações difíceis, essas situações difíceis. Não geralmente não associa a um prazer, e tem uma dificuldade de lidar com esse desprazer. Na verdade, dificuldade de lidar com essa sensação incômoda, muitas vezes. Entendi. Falando nisso, quais são as consequências psicológicas, emocionais, de quem sofre o ghosting? Então, quem sofre o ghosting pode relacionar isso com alguma coisa que a própria pessoa fez, de alguma coisa que a própria pessoa cometeu de errado, e começar isso a afetar a sua autoestima, a sua auto eficácia, o seu senso de auto percepção. Então, na verdade, entender o ghosting, entender o que pode ter acontecido, entender que às vezes é muito mais uma questão do outro do que de si mesma, porque ela pode ter alguma alteração de auto eficácia, alguma alteração de autoestima, começar a pensar algo sobre o próprio corpo, sobre o próprio jeito, e muitas vezes não é. Mas essa é uma das causas possíveis, levar um isolamento, aumentar a sua ansiedade, são consequências possíveis desse ghosting. Entendi. Já passar por um término de um relacionamento já é uma coisa difícil, né? Mas, assim, passar por um término sem entender os motivos, porque a pessoa, ela desaparece, né? Tipo, ela literalmente some. Isso afeta mais do que um término normal? Depende do término. É sempre recomendado que os términos sejam conversados, que exista essa conversa, que exista esse processo de fechamento de ciclos, que a gente chama. Os ciclos se encerrem, entendam os seus motivos do porquê, para que assim a gente possa mudar. Ah, de repente a gente fez mesmo algo de óculos errado, ou de repente nosso jeito não está agradando, ou então a gente está procurando pessoas que não compatibilizam bem com a gente. E se a gente não consegue perceber isso, fica muito ruim, porque a gente não tem oportunidade de mudar. Às vezes, é claro, situações melhores, términos assim, sejam melhores do que, por exemplo, términos com brigas, términos com aquele xingamento, com aqueles assédios, como acontece às vezes, assédio físico, assédio moral, então às vezes o gosto é melhor nesses casos. Mas se a gente pensar, é sempre melhor os términos que existe uma conversa, que já existe um relacionamento e andamento, diferente daquela conversa inicial que a gente nem se conhece ainda. Mas se já existe um relacionamento e andamento, é muito melhor você conseguir abrir essa porta de diálogo, para explicar o que aconteceu, ver o que está acontecendo, preparar possíveis coisas no futuro, do que simplesmente sumir e as duas pessoas ficam ao relento, vamos dizer assim. Ninguém entende o que acabou, ninguém entende o que aconteceu e acaba que não tem oportunidade para mudar algumas coisas no futuro. Realmente, não tem como usar essa situação para ter um crescimento emocional. Exatamente. Realmente. Porque você falou aí na questão de autoestima como uma consequência, por que essa sensação de rejeição quando a gente sofre um término, no caso, quando alguém termina com a gente, por que ela dói tanto assim? Por que parece que é pior? Então, o ser humano é acostumado, até geneticamente e biologicamente, a gravar mais as coisas ruins do que as coisas boas. Isso foi até um tema que outro dia eu falei. Nós somos programados biologicamente para ficar mais em alerta quando uma situação dá errado. Por quê? Porque humanamente foi evolutivamente melhor a gente gravar o que era uma situação ruim, a gente aprender com ela e evitar ela. Na época dos caçadores, na época dos neandertais, a gente gravou isso geneticamente. Então, ser rejeitado significa que você está saindo de um grupo social. Você está sendo rejeitado por um grupo social, como se você estivesse fora do bando. Então, você sente uma sensação de isolamento, uma sensação de um erro, uma sensação de não pertencimento. E essa sensação de não pertencimento para o ser humano é fundamental. A gente precisa pertencer a um lugar. Por isso que a gente mora em cidades, a gente vive em grupos, a gente tem nossa rede de amigos. Uma sensação de não pertencimento e de isolamento causa muito sofrimento ao ser humano. Então, ser rejeitado dessa forma pode fazer com que a gente sofra mais ainda, principalmente porque a gente não entende o motivo da rejeição nesses casos. Realmente, o sentimento de pertencimento é o que nos ajuda a encontrar o nosso caminho dentro da sociedade. Quando a gente se sente pertencente a um grupo, a gente se sente seguro. Não sei se a palavra é essa. Isso, exatamente. A gente se sente seguro, se sente acolhido. A gente não tem garra, a gente não tem força sobrenatural. Então, nós somos seres humanos, a gente não tem dentes afiados. Então, como que a gente evoluiu como sociedade foi muito com a sensação de grupo. E quando a gente perde isso, perde a outra pessoa que faria parte desse grupo primário, a gente se sente muito mais forte. Entendi. A pessoa desapareceu. Como é que a pessoa que está sofrendo o ghosting, como é que ela lida com a dúvida se a pessoa vai reaparecer ou não? Existe um momento em que a gente tem que falar assim, não, não atendeu, desapareceu, a gente tem que seguir com a nossa vida, ou vale a pena tentar. Como é que a pessoa lida com esse tipo de dúvida? Caso a pessoa se sinta confortável, ela pode começar tentando um contato. Desse quem entendeu o contato, quer dizer que aquela pessoa que fez o ghosting vale a pena pra isso. ou se perceber que não, não vai fazer, depende muito do estilo de cada pessoa. É começar a seguir adiante. O mais importante de tudo é sempre seguir adiante. Não adianta ficar revivendo o que a gente chama na psicologia de ruminando os pensamentos. Não adianta ficar os porquês, os difíceis, ficar voltando naquela mesma história várias vezes. É legal voltar uma vez ou outra pra entender, de repente, o que aconteceu, pra, de repente, reformular, ressignificar aquele momento. Mas, a partir disso, seguir adiante. Colocar um ponto final na história, virar a página, fechar o capítulo, e assim continuar seguindo. Se numa outra oportunidade a pessoa surgir, puder ser entendido, puder ser conversado, e as duas pessoas se sentirem à vontade pra isso, é legal apenas pra entendimento do que aconteceu. Mas, se não, segue adiante que é a melhor coisa que a gente faz. Ah, certo. É aí, é uma boa dica. Geralmente, quando a gente fala em ghosting, a gente sempre pensa, assim, na pessoa que sofreu ghosting, nas consequências emocionais dela. Mas as pessoas que também praticam ghosting, elas sofrem consequências emocionais? Tipo, quem sabe uma culpa? Elas podem sofrer principalmente por não entenderem ou não terem tido a possibilidade de fazer esse encerramento e, principalmente, de passar por uma situação difícil. Hoje, a gente tem muito uma questão chamada aversão ao risco, aversão ao medo, aversão aos sentimentos ruins. Na verdade, a gente precisa passar por situações constrangedoras, por conversas difíceis, só evoluir o impacto por conversas difíceis. A gente aprender a falar, aprender a falar não, aprender a explicar os motivos é fundamental para as nossas relações sociais. Então, conseguir expor os sentimentos, conseguir falar sobre os seus sentimentos é melhor até para o seu convite social em outras relações. Então, quem faz ghosting e, às vezes, não consegue explicar porque está terminando, não consegue passar por essa situação difícil, acaba repetindo isso em outros relacionamentos. Não só amorosos, mas como no trabalho, como na família, com amigos. Então, aprender a expor situações difíceis, aprender a conseguir falar, aprender a ser assertivo, não ser passivo nem agressivo, é importante nisso, de você conseguir melhorar o seu centro de auto eficácia e melhorar até o convívio social. Nossa, muito bacana o que você falou aí. Realmente, terminar é difícil, dizer não, você citou aí, dizer não é muito difícil. Dizer não é muito difícil. A gente sempre quer agradar, né? A gente sempre quer agradar, a gente quer fazer tudo pelo outro, não consegue pôr limites. Então, é importante a gente conseguir fazer isso. Só a título de informação aqui para os nossos ouvintes, teve uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela revista L. Segundo essa pesquisa, 26% das mulheres já tinham praticado o ghosting e 33% dos homens também já tinham praticado ou sofreram ghosting. Olhando assim por essa pesquisa, a porcentagem masculina é bem maior. Por que será? Existe alguma correlação entre os fatores masculino e do ghosting ou, quem sabe, uma dificuldade emocional para os homens de terminar um relacionamento? Mais do que das mulheres? Então, posso depois olhar a pesquisa mais exato. Mas uma das coisas que a gente pode conjecturar a partir disso é que homens falam menos sobre emoções. Homens não falam tanto sobre suas emoções, não conseguem ser tão assertivos quanto isso. Isso é um tabu de maneira geral na sociedade masculina. Conseguir falar sobre o que está sentindo, conseguir passar por isso, expor os seus, abre aspas, pontos fracos. Então, um dos motivos de repente de fazer ghosting é isso. O homem pode não conseguir responder ou pode não querer se sentir incomodado ou pode ser mais desprendido. E, às vezes, ele sai disso, se liberta disso, sem necessariamente passar por uma situação difícil. Mas, como eu disse, uma hora as situações difíceis chegam e cobram. Então, nem sempre é possível. E se a gente não praticar essa falar não, esse expor nossos sentimentos, expor nossas razões, vai ficando cada vez mais complicado. Realmente, falou tudo. Ô, Rafael, tem um livro que ficou muito famoso, você provavelmente deve conhecer, que analisa as relações atuais como superficiais, que é de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. E ele traz umas reflexões acerca dessa geração, dizendo que essa geração está mais desapegada, vamos dizer assim, em relação às relações mais duradouras. Será que a gente está mesmo numa nova era de relacionamento? Ou isso aí é uma coisa normal que já acontecia e a gente não percebeu? Então, o Bauman mesmo fala que a gente vive por tempos líquidos, que se chama de amor líquido. E essas relações acontecem simplesmente pela velocidade e pela quebra de tabus que vem acontecendo na sociedade ultimamente. Antigamente, os casamentos tinham muito uma condotação religiosa, tinham muitas regras sociais, o feminismo não existia no passado, então a mulher tinha que se submissa, ia sofrer grande preconceito se terminasse o relacionamento. Hoje em dia, as relações são mais fluídas. Isso tem um benefício e um benefício. O benefício é óbvio. As mulheres com os regras sociais delas, com o feminismo, com as liberdades delas, elas conseguem se desprender disso, conseguem se desprender dessas coisas, de relações abusivas e tóxicas. O lado negativo disso é que às vezes as relações ficam muito fluídas e as pessoas não conseguem lidar com uma briga, não conseguem lidar com uma discussão, não conseguem lidar até quando não concordam com um ponto ou outro. Então a gente chama, ele até chama isso, a gente é uma sociedade que a gente desaprendeu a consertar os relacionamentos. A gente só troca ou joga fora. A gente pega o relacionamento e joga fora. Isso é um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, relacionamento de amigos. Então a gente começa a tornar as coisas mais descartáveis. Então tem um benefício e um malefício. Então é importante entender esse movimento, até para a gente ver, quando é um relacionamento que vale a pena, mas de repente teve uma briguinha ali ou outra, teve uma discordância ou outra, será que é melhor jogar fora? É melhor tentar entender, tentar melhor conciliar as coisas? Porque é isso, nos relacionamentos vão acontecer brigas, vão acontecer discussões. Aprender a solucionar elas é a melhor forma dos casais conseguirem se relacionar. Com certeza, realmente. Isso me lembrou, uma vez eu ouvi uma entrevista de uma professora, acho que ela era uma professora de sociologia do MIT, aquele Instituto Tecnológico dos Estados Unidos. Exato, esse mesmo. E ela disse na entrevista, meio que as pessoas se acostumaram a se livrar de outras pessoas. Um exemplo é assim, você não está afim de responder ninguém, então você recebe uma mensagem de uma pessoa que gosta de você, que é uma pessoa importante para você, mas se você não está afim, você ignora aquela mensagem. E segundo ela, isso aí é muito mais comum entre os jovens, porque os jovens, com essas tecnologias novas de agora, eles aprenderam através dessa relação aí com a tecnologia de ah, eu não estou afim, eu não vou responder, ou se não, ah, será que aquela pessoa vai me responder? a ter essa sensação e esse sentimento de poder ser descartado ou não. E aí, trazendo aí para o nosso tema do Goshing, eu sei que terminar o relacionamento do dia para a noite não é uma coisa nova, né? Isso sempre aconteceu. Mas você acredita que essas novas tecnologias, elas facilitaram para que essa prática se torne comum, assim? Sim, com certeza. Hoje em dia, esses negócios mais livres acontecem e a tecnologia, às vezes, ajuda a gente nisso, porque ela condiciona a gente a uma busca por prazer constante, a uma dopamina constante. Então, a gente fica o tempo todo em busca de dopamina, em busca dessa emoção, desse prazer. Quando ele não acontece, a gente simplesmente para, a gente muda nosso direcionamento para outra coisa que nos dê prazer. E conforme a gente vai mexendo nas redes sociais, a gente vai focando a nossa atenção para coisas que dêem prazer e para coisas que não dêem prazer naquele momento, a gente deixa de lado. Então, a tecnologia favorece os gostos nesse sentido, no sentido de simplesmente sumir, simplesmente, ah, isso aqui não está mais legal para mim, deixa para lá. E às vezes, nem todo relacionamento vai ter prazer o tempo todo. Então, o relacionamento tem a ver com cumplicidade, com constância, com mais estabilidade. Então, não vai ser aquela bomba de prazer energética o tempo todo. Então, aprender a lidar com isso torna mais fácil as coisas. E as internets das coisas, as relações sociais, pelo mundo digital, às vezes, tornam muito mais fragmentadas. Tornando muito fragmentada, é muito mais fácil você se diluir e se dilucar dela. Realmente, com certeza. Falou tudo. Só para finalizar aqui, Rafael, existe, assim, alguma fórmula mágica? Uma receitinha, quem sabe, de como colocar um ponto final, assim, sem machucar o outro, de uma forma que os dois vão conseguir superar, né? Uma receitinha, talvez não tenha, mas existem coisas que a gente pode direcionar o nosso pensamento para tentar entender como que a gente faz isso. O mais importante é, um, a gente só é responsável pelo que a gente fala, não pelo que o outro entende. Então, a gente tem que estar com a consciência muito tranquila de estar sendo honesto com a gente, com nós mesmos, e honesto com o que a gente está falando. De uma forma que eu disse, passar a minha mensagem sobre o que eu estou sentindo, e não passar a mensagem sobre o que o outro, o que eu quero que o outro sinta. Então, tentar minimamente não fazer o outro sofrer, mas saber que isso nem vai ser sempre possível. Mas você conseguir falar o que você quer de uma maneira não agressiva, daquela palavra que eu falei até no início, assertiva, em que você não exerce uma agressividade sobre o outro, mas claro, vai ter alguma dor, vai ter algum incômodo, vai ter algum tipo de sofrimento, mas que ele seja feito de maneira mais confortável possível. Suave. confortável nesse sentido de suave, não de tentar marretar o outro, tentar agredir o outro, mas você conseguir expor o seu pensamento, colocar o seu fim, colocar o seu ponto final, sem que necessariamente você agrida o outro. Eu acho que essa seria a receitinha de bolo mais pragmática, mais prática, eu posso falar. Sim, com certeza. Fale, exerçam a opinião de vocês, exerçam a vontade de vocês, mas sem necessariamente agredir o outro, sabendo dosar as palavras e sabendo colocar o que vocês querem dizer. Sim, perfeito. Maravilhoso, Rafael. Adorei essa entrevista, foi maravilhosa. Nosso tempo está aqui acabando, mas eu agradeço e seja bem-vinda a uma próxima entrevista no futuro, porque a gente adorou, viu? Muito obrigada. Que bom, obrigado. Você quer deixar alguma mensagem para os ouvintes? Converse nos relacionamentos, não sumam aleatoriamente e quando precisarem, façam essas conversas com calma, com tranquilidade, não deixem chegar no limite para explodir. Tá ok, show, né gente? Gente, ouviram as dicas aí do nosso psicólogo. Muito obrigada, ouvimos agora Rafael Amaral, nosso psicólogo, que falou sobre ghosting, gente. Ele explicou sobre as consequências, sobre as consequências psicológicas, sobre as causas possíveis. Eu achei bem bacana a entrevista. Muito obrigada, viu Rafael? De nada, imagina. Até a próxima. Até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho